O que eu te encontro com ninguém Deus deixa viver, viver dessa maneira É assim Escola que eu acredito, trabalho pior ainda Jovens que só passam a saber Não custa de mama, com papá Se buca o bicheço de fazer um festival Jovens que só passam a saber Fuma e sim, se está de mal, sensa de doença Que ele pode treze, ca subo de geasai de moda Põ mori, se está de ca de soana, ce E na Jovens que só passam a saber Estrangeiro é que é a solução Pesca ninguém que eu creio Pesca tempo Juro ao mesmo que vem Cante alguém pode fazer essa água Yeah, yeah, yeah Na cabo verde seca se detém Seca tempo é cove para não conviver Tomado vacina Sem manhã Cozamente ouro a saber Yeah, yeah Eu que até em conta com ninguém Nos deixa viver, viver dessa maneira Yeah, yeah Mas yeah Ooh, 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 ooh Escola da creta, o trabalho de ensinar Jovens que só passam a saber Me custa de fapa Se duvam um brinca para fazer o festival Jovens que só passa a ser Fuma a xixar estar em moda Sem saber doença que vou detrazer Caso vou deixar sair de volta Amor está da cânia só no céu Jovens que só passa a ser Estrangeiro é o solução Pez que ninguém quer crer Deixa que tem chuva mesmo que tem Que tem o tempo a fazer as águas Na cabo verde se é que a cidade tem E se é que tem que recorre para conviver com nós Tomado vacina sem vaina Yeah, yeah Ooh, oh, oh, yeah, oh Amém